Qual é o valor máximo para a expressão 1 sobre sen²θ mais 3 senθ cosθ mais 5 cosθ? Vamos reescrever isto. Temos 1 sobre sen²θ. Quando vejo um sen²θ, procure sempre um cosθ, porque sei que, quando somados, dá 1. Aqui não temos apenas um cosθ, temos 5 cosθ. Vamos usar um deles. Temos mais cosθ. Como usámos 1, agora restam-nos apenas 4 cosθ. Portanto, mais 4 cosθ. Depois temos isto. Mais 3 senθ cosθ. Este primeiro passo permitiu-me transformar estes dois primeiros termos, sen²θ mais cosθ, em 1. Isto é igual a 1. Simplificado fica 1 sobre 1 mais... Agora pensemos. Como é que podemos reescrever cos²θ? Vou escrever as fórmulas aqui. cosθ, provamos isto no módulo de trigonometria, isto é igual a 1 mais cosθ, tudo sobre 2. O meu objetivo é simplificar tudo. Talvez tenhamos de recorrer ao cálculo para determinar um valor mínimo do denominador, o que nos daria um valor máximo do numerador. cosθ é igual a isto. 4 vezes isto é igual a 4 vezes isto. 4 dividido por 2 é 2. Portanto, fica 2 vezes o numerador. Fica 2 mais 2 cosθ, e isto corresponde a este termo aqui. Por fim, para este termo, podemos usar a fórmula trigonométrica sen²θ é igual a 2 senθ cosθ. Ou seja, dividindo ambos os lados por 2, fica 1 meio sen²θ é igual a senθ cosθ. Esta parte é 1 meio sen²θ. No entanto, estamos a multiplicá-la por 3. Portanto, fica mais 3 meios sen²θ, sen²θ. Vejamos. Podemos simplificar esta parte. Isto é igual a 3. Vamos reescrever. Fica 1 sobre 3 mais 2 cosθ mais 3 meios sen²θ. Procuramos agora um valor mínimo do denominador, que nos dará o valor máximo do numerador. Ficaria 1 sobre este valor mínimo. Assumindo que estamos a trabalhar com um denominador maior do que zero, vejamos até onde conseguimos reduzir o seu valor. Vamos tentar encontrar o seu valor mínimo. Uma coisa que podemos fazer, para simplificar, é o valor mínimo disto, o valor mínimo, não quero escrever aqui para não complicar o exercício, O valor mínimo de 3 mais 2 cosθ mais 3 meios sen²θ será igual ao valor mínimo de 3 mais... Vou substituir 2θ por x, só para simplificar isto um pouco. Não é necessário fazer-se isso. Fica 3 mais 2 cosx mais 3 meios sen²x. Esta expressão é bastante simples. Vejamos se conseguimos encontrar o valor mínimo. Estou tentado a calcular a derivada para ver onde é que a derivada fica igual a zero e isso poderá corresponder a um ponto máximo ou de mínimo. Vamos, então, calcular a derivada. A derivada desta expressão em ordem a x, a derivada de 3 em ordem a x é zero, a derivada de 2 cosx é menos 2 senx, a derivada de 3 meios senx é mais 3 meios cosx, e isto é igual a zero. Queremos encontrar o ponto em que o declive é zero, uma vez que isso corresponderá, em princípio, a um ponto máximo ou mínimo. Vejamos. Podemos adicionar 2 senx a ambos os lados e ficamos com 3 meios cosx igual a 2 senx. E podemos dividir ambos os lados desta equação por... Comecemos por dividir por 2. Não quero saltar muitos passos. 3 quartos cosx é igual a senx. E agora podemos dividir ambos os lados por cosseno de x. E dá 3 sobre 4 é igual a senx sobre cosseno de x, que é o mesmo que tangente de x. Então, quando a tangente de x é 3 quartos, o valor de x deverá ser um ponto máximo ou um ponto mínimo. Pensemos um pouco sobre isso. Vou desenhar o círculo trigonométrico. Pensemos em 2 valores de x que nos dão uma tangente de 3 quartos. Vou desenhar o círculo trigonométrico. Aqui está o círculo trigonométrico. Vou desenhá-lo. Esta é sempre a parte mais difícil. Vou desenhar. Muito bem. Cá está o círculo trigonométrico. Vejamos. Como podemos ter um triângulo? Que triângulo poderá ter um ângulo cuja tangente é igual a 3 quartos? Lembrem-se, a tangente é oposto sobre adjacente. Oposto sobre adjacente. Suponhamos que temos este triângulo. Este é o ângulo x. Oposto sobre adjacente é igual a 3 quartos. O oposto pode ser 3 e o adjacente 4. Suponho que reconheçam isto imediatamente. Estamos perante um triângulo 3, 4, 5, uma vez que se trata de um triângulo retângulo. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é 25, que é 5 ao quadrado. Portanto, estamos perante um triângulo 3, 4, 5. Há dois valores da tangente. Como é evidente, isto não é uma hipotenusa unitária. Mas, se dividirmos tudo por 5, passa a ser. Podemos ter esta situação em que isto é x. Imaginem que este é o círculo trigonométrico. A hipotenusa é 1. Este lado é 3 sobre 5. E este, 4 sobre 5. A tangente de x daria 3 quartos. Mas será um valor máximo ou um valor mínimo? Aqui, quer o cosseno, quer o seno de x são positivos. São ambos números positivos. Por isso, provavelmente vai maximizar esta expressão. O outro x que dá a mesma tangente... Lembrem-se, a tangente é o declive do segmento que define o ângulo no círculo trigonométrico. É este ângulo. Este tem o mesmo valor da tangente. Portanto, é este x, este x aqui. Neste caso, a tangente também será 3 quartos. Mas aqui, o seno e o cosseno são ambos negativos. Aqui, a coordenada de x, ou o cosseno, é menos 4 quintos. E o valor do seno, ou o valor do y, é menos 3 quintos. E isto dá-nos um ponto de mínimo. Porque, neste caso, o seno e o cosseno são ambos negativos. Portanto, vamos usar este x. Reparem, nem precisamos de determinar o valor de x. Porque sabemos que, se a tangente for 3 quartos, o seno é 3 quintos e o cosseno 4 quintos. O que dará um ponto de máximo. Também se pode dar o caso de a tangente ser 3 quartos, com um seno de menos 3 quintos e um cosseno de menos 4 quintos. Vamos, então, usar isto. O ponto mínimo é 3 mais 2 vezes o cosseno de x. Vamos usar este. 2 vezes o cosseno de x. O cosseno de x aqui é menos 4 quintos. Menos 4 quintos. E a isto adicionamos 3 meios vezes seno de x. Neste caso, seno de x é menos 3 quintos. Menos 3 quintos. Quanto é que isto dá? Dá 3 mais menos 8 quintos. Talvez seja melhor escrever 3 menos 8 quintos. 3 menos 8 quintos. Menos 9 décimos. Isto é igual a... Podemos pôr tudo sobre 10. 30 sobre 10 menos 16 sobre 10, que é o mesmo que 8 quintos. Menos 9 sobre 10. E este quanto dá? 5 sobre 10. 5 sobre 10 é 1 meio. Então, o valor mínimo para o denominador... Até agora, temos estado a trabalhar com o denominador. O valor mínimo de tudo isto é 1 meio. Então, o valor máximo desta expressão ocorre quando o valor mínimo é 1 meio. Portanto, temos 1 sobre 1 meio, que é igual a 2. E já está. Música Música Obrigado.